Nesse vídeo eu vou fazer um showcase completo do estilo de luta Dragon Tailon aqui no Bloxfurtz. Então já dá um socão no like, assista até o final e bora pro vídeo! E aí meus pro-players, cês tão bom de maracontas e beijos games aqui pra mais um vídeo de Roblox. Hoje estamos aqui no Bloxfurtz de novo, novamente, e hoje vou fazer um showcase completo do estilo de luta Dragon Tailon. Mas enquanto eu vou ali buscar o estilo de luta, vai descendo a tela aí, mano, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações também. E agora deixa eu pegar o estilo de luta aqui pra gente começar esse super showcase. Galera, a gente vai falar muita coisa sobre esse estilo de luta aqui, que é muito insano mesmo, pra quem não tem ainda o God Uma ou o Sanguine Art. Se você já tem o God Uma e o Sanguine Art, isso aqui já não é tão interessante pra você. Porém, mano, assiste o showcase completo aí, que vai ter muita coisa interessante e divertida aqui nesse vídeo. Então, pessoal, deixa eu dar um corte aqui e bora começar esse negócio. Galera, esse estilo de luta aqui, Dragon Tailon, pessoal, é baseado em dragão, tá ligado? Dragões aí, fogo, tudo mais. Deixa eu roletar aqui uma fruta, vamos ver se a gente tá com sorte hoje ou não. Comprar fruta da mola. Eita, mano, tamo com muita sorte hoje, hein? Pegamos aqui uma fruta melhor que a leopard, né? Fonte, confia. Deixa eu soltar essa porcaria aqui. Fica aí, sua porcaria. Pessoal, igual eu falei, o estilo de luta aqui da chama, dos dragões, do fogo, do Jurassic Park. Mano, da era pré-histórica, do dragão que casou com o burro lá do Shrek e tudo mais, mano. Seguinte, ó, hitzinho aqui, galera, tem interessante, tá ligado? Só que dá um empurrão ali, ó, dá um dashzinho no seu adversário. Pra Banda Urzas é bacana, pra locomoção deles, porque esse empurrão aqui, ó, te locomove pra frente. Banda Urzas, eles são um pouco lentos. A menos que eles estejam de mink, né? Então, se eles tiverem de mink, isso aqui já não é tão interessante, né, galera? Mas se não tiverem de mink, isso é muito bacana. Então, eu aprovo esse clique ou não? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4... Mano, cliquezinho aqui, basicão de 4 hits, né? 1, 2, 3, 4... É igual o God Uma mesmo. God Uma também é 4 hits limitadinho aqui e recomeça tudo de novo. Só que esse aqui tem um empurrãozinho a mais, igual eu falei. Então, bacana pros Banda Urzas. Pra PvP, galera, o cliquezinho pra PvP aqui... Cara, se você for Buda, é interessante por causa desse empurrão, né? Kit locomove pra frente, você consegue acertar seu inimigo que tá um pouquinho mais longe de você. Porque Buda, galera, acho que daqui, ó, já acertaria aquele inimigo ali. Ou daqui, peraí, daqui, ó, daqui acertaria ele. Então, com esse empurrão aqui, você acertaria ele muito fácil. Deixa eu ficar um pouquinho mais longe dele, ó. Daqui eu acertei ele, de mais ou menos essa distância. Então, pra PvP, Banda Urzas, ok. Mas estamos falando aqui só do clique. Não começamos nem falar das skills ainda. Por enquanto aqui só estamos comentando como é que esse clique dele é e se é bacana ou não. Pra farm, pessoal, esse clique aqui... Ah, deixa eu testar uma coisa. Um NPC, vou juntar dois NPCs aqui pra ver se eu consigo atingir os dois com o empurrão e empurrar os dois. Um, dois, três, quatro. Empurrei um só, calma. Mano, empurrei um só. Isso tem que ter errado. Vamos lá de novo, ó. Um, dois, três, quatro. Aí empurrei um só, cara. Parece que não dá pra empurrar mais de um NPC. Isso aqui já não tá sendo tão interessante não, pessoal. Mas ok, né? Vamos agora pras skills, né, pessoal? Clique aqui, vocês já viram. Já viram até demais. Comentei muita coisa sobre o clique aqui já. E bora pegar as skills aqui agora e falar sobre elas. Pessoal, vamos começar pela skill do Z. A garra incendiária. Ela é uma skill de combo. Tanto pra começar, quanto pra acabar um combo ali. Mas pra começar é mais recomendável. Porque ela gruda no seu inimigo. Olha isso aqui, pessoal. Skill do Z, garra no seu inimigo, tá com a chama azul ali, tudo mais. E deu 5 mil de dano ainda, mano. O que que é isso? Então é muito boa. Pra iniciar combos aqui em PVP. Pra farmar, galera, eu não sei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu juntar dois NPC pra ver se dá, tipo, o dano nos dois ou em um só. Se der dano em um só, já não é tão bacana pra farm. Ok, ó. Juntei os dois que vocês podem ver. Skill do Z, peguei em um. Cara, acho que eu peguei em um só, né? Cadê o outro? O outro sumiu aqui. Na verdade, eu não entendi. Vou fazer de novo aqui, pessoal. Eu buguei, velho. Vamos lá. Um NPC. Dois NPC. Vem cá, NPCzinho. Ok, ó. Juntei aqui os dois NPC, pessoal. E vamos de novo. Skill do Z neles. Skill do Z aqui. Tá, peguei um. Cara, eu peguei os dois. Ah, mano, não entendi muito bem. Acho que eu peguei um só. Difícil aqui de explicar, velho. Sinceramente, eu não sei se pegue em um NPC só ou se pegue em mais de um, tá? Mas parece que só pegue em um. Porque esse aqui ficou com muita menos vida do que o outro. Deixa eu testar aqui de novo pra ver se a vida dele desce muito. Ah, desce pouco, galera. Não desce tanta vida do NPC, não. Então, não sei. Talvez pegou nos dois, galera. Não tenho certeza. Mas, enfim. É muito boa pra iniciar combos, tá? Vamos falar da skill do X agora. Que essa skill do Z aqui foi meio complicada. De entender, mano. Galera, a skill do X é o seguinte. Você tá com um dragão. E segundo boatos, dá pra guiar esse dragão. Deixa eu ver se aquele NPC tá sozinho. Tá sozinho. Deixa eu tentar guiar esse dragão. Como é que guia ele? Cara, eu fiz uma curva. Eu fiz uma curva. Vocês viram isso? Eu vou fazer de novo aqui. Mano, que da hora. Dá pra guiar o dragão que você joga, mano. Não é possível. Olha isso aqui. Vou tacar em linha reta. E vou curvar ele pra direita, ó. Taquei aqui. Curvei pra direita. Curva, curva. Olha que da hora, mano. Mano, meu Deus do céu. Eu taquei pra cá e a skill veio pra cá porque eu controlei aqui com o cursor do mouse. Botão direito, tá, galera? Não é o botão esquerdo. Segura o botão direito aqui. Muda a câmera e a skill vai arrastando. Cara, de novo. Calma. Vai skill, vai skill. Pra cá, pra cá. Olha que da hora, mano. Muito top mesmo. Eu não sabia que dava pra controlar. Aprendi agora nesse showcase. É sério. Mas vamos ver agora nos NPCs, pessoal. Tem um NPC aqui, mano, virando à esquerda ali. Vamos tentar fazer uma doideira de acertar ele, mano. Vamos fazer uma loucura aqui, ó. Skill do X nesse negócio. Curva, 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 curva. Ah, mano. Curvou? Ah, não deu, não deu. Não deu, mano. Pera aí. Vou tentar de novo. Vou tentar mirar na árvore aqui e acertar naquele NPC fazendo uma pequena curva. Vamos lá. Skill do X. Curva, 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 curva. Aê, mano. Que da hora. Consegui acertar o NPC. Vocês viram isso? Mano, que curvaço que eu fiz aqui, meu amigo. Você é louco. Pique em moto GP, meu amigo. Deitando na curva o dragãozinho. E, galera, além disso, de curva e tudo mais aqui, você arrasta seu inimigo. Olha isso aqui, ó. Vou tacar bem de pertinho pra vocês verem. Toma, miserável. Olha isso. Ah, não deu pra arrastar ele aqui, pai. Tá, vou tentar de novo, galera. Vamos tentar aqui nesse NPCzinho aqui. Agora o outro vem aqui me incomodar. Beleza. Vamos tentar nele, ó. Vai, vai. Arrastou. Arrastou ele. Ele bateu na pedra ali e explodiu. Que da hora, mano. E essa skill, galera, ela tem um efeito de burn. O que é efeito de burn, Jesus? Isso aqui, galera, ó. Vou tacar aqui na parede mesmo. E olha o... Mano, eu usei a skill do Z porque eu sou um burro, tá? Mas vou tacar aqui na parede, ó. Efeito de burn é isso. Ficar queimando aqui o local. E essa chama aqui, ela tira o haki do seu inimigo. Então, cara, mesmo você errando essa skill, se seu inimigo passar na chama, ele perde o haki da observação dele. E você pode combar ele. Deixa eu fazer outro teste aqui. Fazer o teste se vai deixando rastros de chama no caminho ou não. Vamos ver aqui, ó. Taquei ela. Deixou rastros? Não. Só quando explode que fica queimando. Mas queima uma área grande, pessoal. Olha isso, mano. Uma área muito grande mesmo de burning aqui, velho. Muito top. Eu não sabia que era tanto fogo assim, não. Vamos ver de cima. Vamos tacar aqui no main mais ou menos, ó. Skill 2x segurada. Aí. Olha, mano. Uma área muito boa aqui que queima, pessoal. Muito grande mesmo. Aliás, deu 6 mil aqui de dano. Meu Deus do céu. Muito dano mesmo. Galera, vamos falar agora da skill do C aqui. O vórtice infernal. Ta amarrado em nome de Jesus. Você ta louco, mano. Deixa eu juntar os NPC aqui. Juntar os dois. Você ta bom já? Vem cá, meu amiguinho. Vem cá. Vem cá. Vem você também. Vem cá você também, cara. Por que você não veio? Vem os dois. Aê, ta vindo os dois. Vou segurar aqui a skill do C. E olha isso aqui, mano. Uma super explosão acontece. Você explode numa área enorme de dano, galera. É sério, mano. Deixa eu testar aqui de longe, mano. Deixa eu ver, ó. Tô bem longinho aqui do NPC. Deixa eu ficar um pouquinho mais longe ainda. Aqui. Olha a distância que eu tô do NPC. E eu acho que pega, mano. Vamos segurar aqui, então, a skill do C. Olha isso aqui. Explodimos. Bora. Mano, pegamos o NPC de muito longe mesmo. Vocês viram, galera. Mas vamos testar de mais longe ainda. Porque nós somos ousados. Tem um NPC aqui quietinho. Então, cara, ele vai ser o nosso teste. Cara, tamo muito, muito longe. Olha isso aqui. A gente tá aqui. O NPC tá lá na casinha, velho. Olha isso aqui. É muito longe. Será que pega? Vamos segurar aqui a skill do C, então. E explodir, mano. Não pegou. Não pegou, mas foi por bem pouco. Aqui pega, eu acho, ó. Aqui pega. A gente já tá um pouquinho mais perto, né? Toma, chama e queima. Burn em você, miserável. Pessoal, vou achar aqui uns NPCs que dá pra eu juntar muitos pra testar a skill do Z novamente. Que eu tô na dúvida se pega em muitos ou não. Então, vou achar aqui um local e já volto, tá? Pera aí. Galera, já voltei aqui. Vocês podem ver que eu consegui juntar um monte de NPC ali embaixo. Então, cara, vamos testar a skill do Z novamente pra ver se dá dano em muitos ou não. Vamos lá, então. E skill do Z nesse negócio? E pá, explodiu aqui tudo mais. Deixa eu ativar o hack de novo pra eu ver se só um desceu a vida ou se mais desceram. É, galera, só peguem um, mano. Não peguem mais de um NPC. Então, pra farm é a skill do Z, que não é tão interessante. Pra PVP, ok, que puxa combo e tudo mais. Mas pra farm, não. A skill do X aqui pra farm é boa. Skill do C pra farm é boa. Ah, que eu posso dizer, então, que pra farm esse estilo de luta é bom. Pra PVP também dá pro gasto. Ah, então, mano, tá aprovado. Eu gosto muito do Dragon Tailor aqui. Comenta aí, galera, o que vocês acharam do Dragon Tailor. Comenta aí qual é o próximo estilo de luta que vocês querem showcase completo aqui no canal. Então é isso. Deixa o like, se inscreve, clica aqui do lado pra assistir mais vídeos do canal. E até daqui a pouco, num próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.